Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos aqui para um review desse pedal aqui, o Golden Horse da Maslady, que é um clone do Clon, que é um overdrive incrível, né? Claro que ele não é idêntico, né gente? Isso aqui é um custo-benefício, mas muito legal, é muito acessível e super bem feitinho o pedal, tem aqui as entradas dele, super legal, a gente vai testar aqui com algumas simulações, o Timbre Clean, o ganho, como é que ele resolve em várias situações, a entrada de fonte dele aqui, o True Bypass, uma pintura bem bonita, Golden Horse, olha que legal, bem legal o mini pedal, muito bacana e vamos testá-lo aqui com as suas configurações. Então aqui galera, o Ampli ele está todo clean, está totalmente limpo e aqui a gente está com ele todo flat, acho que dá para ver aí na imagem, né? Vamos ver aqui o timbre dele. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e agora eu coloquei ali um Ampli, uma simulação de Ampli no Eu estou usando o amplificador da Yamaha, o THR, coloquei um pouquinho de Reverb e aí eu estou empurrando esse canal, abaixei aqui o Drive dele, claro né, aumentei o Output dele, que é a saída do pedal, fechei um pouquinho só o Tone e vamos sentir como é que ele empurra ali, ali o Drive da simulação do Ampli está um pouquinho mais no meio dia. Então eu vou mesclar essas duas distorções. Vamos lá. E aí 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 Eu vou pôr um trechinho aqui pra vocês ouvirem como é que fica ele empurrando um canal mais pesado Bom, é isso aí, eu coloquei aqui a simulação do Mesa no THR da Yamaha E eu abaixei bastante o drive dele e fechei um pouco mais o treble Pra não ter esses médios, esses harmônicos sobrando, além da distorção E vamos ver como é que ele se comporta aqui nos acordes um pouco mais pesados E os leeks, os solos, vou mostrar aqui pra vocês O que é que ele se comporta aqui? O que é que ele se comporta aqui? O que é que ele se comporta aqui? Então, ele realmente empurra bem Cara, super custo-benefício e é um clone de realmente facilidade pra você ter acesso E muito legal, eu vou experimentar com outras simulações, como eu disse E fica a dica aí pra vocês, tá bom? Pedal aí bacana, ó Bem legal Valeu galera Opa Curtiu e se inscreva no canal e deixe seu like Valeu É, não vai parar mais